Olá empoderadas e empoderados, estamos aqui no segundo dia do Rio é Carnaval. Estamos aqui com a Dona Rosária Xavier, baiana da Paraíso do Tuiti. Dona Rosária, como é que está para a senhora que é baiana, está tendo esse retorno e hoje está aqui na cidade do Samba, abrindo os trabalhos com a Paraíso do Tuiti? A emoção é muito forte, quando a gente chega no Carnaval, a gente está voltando aqui para o Tuiti Samba, para mim é emoção fruta, para ter minha válvula de casa. E aí como é que vai ser daqui a pouco? Mostra aí um pouquinho para a gente. Aqui você tem empoderamento. Muito obrigado Dona Rosária.